Meu amigo Manel, a mulher te pagou os teus 30? Ei, não só defenda, aquela ali pode amarrar ela no rabo do cavalo que ela não paga ninguém não. O marido dela ontem queria dar amor em mim. E outra também. Eles estão usando a palavra de Deus em vão. Não são evangélicos não. Não são. Agora eu posso ser, porque eu pago minhas contas em dias. Todas minhas contas em dia, em PVA é tudo. Tudo é em dia lá em casa, tudo é vendo, nada a ninguém. Aí ela faz uma sacanagem dessa aí comigo. Aí ontem eu ia passando o caminho, aí o marido dela queria dar amor em mim. E usando a palavra de Deus em vão, eles não são crentes. Tá ouvindo aí pessoal? Você vê um casalzinho aí, não quer negócio com ele não, porque ele só quer pra enrolar a gente. Botar no gogó da gente. Manel, mas tu já apanhar, Manel, falando aí. É, é pra bem dela, porque eu tenho o meu direito. Por que que não pagaram o meu dinheiro? É sacanagem que faz comigo, entendeu? Agora eu tenho o meu dela nem dele não. Eu tenho advogado próprio, advogado advogado. Vai mexer com o empresário aqui bem novinho? Mexe com o empresário, tá vendo? Cuida meu filho. É show papai, tamo junto misturado com o Manelzão. Manelzão aí do deserto aqui em Itapoca, Ceará. É, sou direito, já saiu com o seu direito. Não devo nada a ninguém. É show, tamo junto misturado. É.